Rodrigo traz uma análise direta sobre a difícil realidade do Cruzeiro e as expectativas em queda para a Série B. Inscreva-se nos canais Resenha Cortes e Bora para a Resenha para acompanhar essa jornada desafiadora. Ô Marcão, acho que ninguém estava acreditando que a gente ia fazer essa campanha esse ano. Nem o mais otimista é imaginar que o Cruzeiro disparou da forma que disparou na Série B, né? Então, aí você fica assim, o que a gente conversou, vai conversa daqui, conversa daqui, o planejamento deles era subir, claro. Ano que vem, fazer um campeonato para se manter, para continuar. Saiu outro dia, não saiu? Foi divulgado. É. Que a meta mínima é ficar em décimo terceiro no campeonato brasileiro. É se manter, né? Para pagar, continuar pagando dívida, que a situação do Cruzeiro financeiramente ainda é trágica. Continua a bosta. É trágica, né? Agora vai vir dívida aí do Rodriguinho, esse negócio todo tem que pagar. Mas aí, cara, em 2024 já começar a querer beliscar uma Sul-Americana, avançar na Copa do Brasil. Só que, como esse ano já foi uma grande surpresa, aí fica aquele negócio, ano que vem, será que não dá para chegar mais longe na Copa do Brasil? Mas o planejamento desse ano que vem é manter a Série A. É o primordial para a existência do clube é ficar na Série A, por causa de questão financeira. A grana. Patrocínio, isso tudo. Mas, bicho, vai saber, né, cara? Diz que o Gordon Ronaldo está na empolgação danada com esse negócio do Cruzeiro. Cruzeiro. Ah, fala que ele está muito empolgado, pensa em vir morar, voltar para o Brasil e tudo. Ah, cara, bicho, como é que você não fica louco? Olha essa torcida do Cruzeiro que ele está fazendo. Você surta, velho. Você surta. Um clube, três anos na Série B. A gente nem sabia se essa merda ia continuar, né? E os caras estão loucos. O torcida do Cruzeiro. Gente, o sócio do Cruzeiro não é barato. Não é maravilha o sócio do Cruzeiro. Está com 64 mil sócios, cara. É coisa demais, bicho. O ingresso, você paga, nós vamos tudo de vermelho, né? 50 pau no ingresso. Então, assim, o cara empolga mesmo. Por mais que seja um negócio, é um negócio. Hoje a gente tem que entender que o Cruzeiro é um negócio. É um business, uma empresa. Eu tenho essa impressão, Elton. Não sei se você tem também. A minha impressão é que o Ronaldo, ele pode se empolgar, mas na hora de meter a mão no bolso... Eu acho que é um cara muito centrado nas coisas dele. E a prova que é muito centrado é toda essa administração que está sendo feita. Se ele não fosse um cara centrado, não seria do jeito que está agora. Então, que bom que ele é um cara centrado. E o torcedor do Cruzeiro é melhor entender a situação dessa maneira do que ir para um outro caminho. Então, que o rumo seja esse. Pois é, mas o meter a mão no bolso não é assim nessa empolgação. É investir e contratar um jogador bom, até certo ponto caro, mas que o investimento se pague, que tenha retorno. Que busque algum parceiro, algum patrocinador para ajudar a pagar isso. Sem fazer nenhuma loucura, igual já vimos aqui o Cruzeiro fazer esse disparate. Eu acho que ele pode se empolgar nesse sentido. Não é de fazer nenhuma loucura empresarial, não é isso que vai fazer mesmo. Não vai porque não tem nem como, cara. Não tem dinheiro para fazer essas doideiras. Não é um shake-ar, Bilhinho. São empresas e investidores. O Vasco está aí, gente. Mostrando aí. Olha a luta que o Vasco está. Que bagunça é esse, Vascão? Não é só enfiar dinheiro. Se você não tiver uma pessoa para fazer uma gestão da grana ali, vai tudo para o ralo, cara. E o Vasco está ferrado igual a gente, cara. Eles já estão em briga lá de conselheiro. Isso aí a gente já viu aqui. A SAF sendo barrada, o investimento sendo parado. Cara, clube de futebol, enquanto ficar na mão desses conselheiros, cara. São Paulo que tem que abrir o olho, que os conselheiros lá são casca grossa. Olha o Vasco aí, cara. O Vasco está numa situação difícil demais. E os conselheiros, não. Eu tenho certeza. A primeira preocupação, pô, eu não vou ser mais conselheiro. A primeira, gente, pô, teve o Sérgio numa reunião lá. O que Sérgio? O Sérgio Santos Rodrigues numa reunião para liberar o negócio daquela toca. Que estacionamento? O cara perguntou onde é que ele ia parar o carro dele. Pô, o conselheiro do clube, cara. Isso é muito sério, bicho. O cara dali já tinha que falar, não, meu filho, passa ali, assina, que você não é mais conselheiro do Cruzeiro, não. O cara não tinha noção da realidade do clube. A preocupação dele foi uma coisa... Onde é que ia parar o carro? É, os caras estavam preocupados em receber a camisa, em ter um ingressinho... Aquelas reuniões... A melhor coisa que o Cruzeiro fez nessa época, nessas reuniões, que estavam sem agenda antes de chegar a SAF, foi transmitir essas reuniões pela internet. Porque, assim, a gente... Bom demais, a gente achava graça, assim. Mas se você parar para analisar o tanto, aquilo é sério. É constrangedor. Essa é a palavra, Scott. Constrangedor. Os caras abrirem a boca para perguntar essas coisas. Cara, assim, ninguém está exigindo que seja ali. Não é a Academia Brasileira de Letras, não. Porque ele tem a Casa de Modernidade fazendo discurso, não. Os caras não conseguem falar duas palavras. Nós vai reclamar de você, presidente. Está tendo muito problema. Vai tomar no cubo. Literalmente... Desculpa, YouTube. É isso mesmo, cara. Assim, pô, você vê a situação do Cruzeiro, cara, para pagar a conta. O cara perguntando onde é que ia parar o carro, velho. Aí... Ô, gente, voltando aqui só um pouquinho na época do Itaí. Cara, o dia que... Nossa. É fonte, né? Tem as fontes e tal, mas as fontes às vezes me dão até depressão, velho. Eu sentava em casa e eu punho a cabeça. Ó, gente, vai ter uma noite de caldos para aprovar as contas do Cruzeiro. E teve, velho. Os caras se trocavam. Aprovação de contas por causa de uma noite de caldos. De caldos. Camisa. Antigamente era voo para a Argentina, né? Voo da alegria para a Argentina. Que isso. Virou caldo. Os caras ficaram muito baratos. Pô, é Olimpíada. Ó, Olimpíada. Voou para a Argentina numa Libertadores. Libertadores. Hotelzinho bom. Agora é caldo. Fernandinho. Eu trabalhei em... Libertadores 2008, 9, 10 e 11. Eu trabalhei. Aí teve uma de... indo para La Plata. Aquele jogo que eles sumiram. Não, Buenos Aires, cara. Agora deixa eu lembrar. Velho é sávio. 2010. 2010, isso. 2x0 para o Velhos. O avião lotado de conselheiro, velho. E o Fernandinho. Jogador fica puto, viu, gente? Jogador não gosta desse negócio. Fernandinho na lateral esquerda. É. Fernandinho no avião. É. Para Ituiutaba ninguém quer ir. Mas para a Argentina... Está certo, né? Está lotado. Certíssimo, eu. Cara, era legal demais. Essa é a parte boa do futebol, cara. Nossa, boa. Nós vamos chegar lá. É, nós vamos falar da sua história no Cruzeiro, que é longa e é muito rica, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder nenhum detalhe importante no canal. Como, dê iso büyük. Então, se esqueça de curtir e te echo, deixa só e se inscrever no canal, no canal aqui. E aí